Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram. Informática Carreiras Policiais, CESP TCE 2016 Entre os sistemas utilizados no ordenamento dos links na página de resultados de buscas realizadas no Google, inclui-se o PageRank, sistema que se baseia em algoritmos que avaliam a relevância dos links. Item correto, PageRank, é um algoritmo utilizado pela ferramenta de busca Google para posicionar websites entre os resultados de suas buscas. Mede a importância de uma página contabilizando a quantidade e qualidade de links apontando para ela. CESP FUB 2016 Entre as funcionalidades do sítio de busca Google, encontra-se a de permitir a pesquisa de temas de interesse em livros de domínio público. Item correto, Google Books é um serviço da empresa estadunidense Google que procura textos completos de livros que a Google escaneia, converte-o utilizando o reconhecimento ótico de caracteres e armazena em seu banco de dados digital. Se o livro for de domínio público, o acesso ao conteúdo é feito de forma total. CESP FUB 2016 Entre as funcionalidades do sítio de busca Google, encontra-se a de permitir a pesquisa de temas de interesse em livros de domínio público. E tem errado. O Google não distingue palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em minúsculas no texto a ser pesquisado. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos. Acesse o Clube de Questões em Vídeos.